E aí estilo do funk, cê é louco hein cachorreira E aí estilo do funk, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco ela desce e desce, e sobe Cinco balinhas e cinco novinhas, no baile do TÊZINHO Cinco balinhas, cinco novinha, no baile do elite Eita, olha o clube das amigas, eita, as clientes lá O mar toma bala, tá tomado, se uma fuma, maconha, eu tô sentando a pica O mar toma bala, tá tomado, se uma fuma, maconha, eu tô sentando a pica É pica, é pica, eu taco pica nas novinha É pica, é pica, é pica, eu taco pica nas novinha É pica, é pica, é pica, eu taco pica nas novinha Ela desce na minha pica, dando duro, torno, módem Ela desce, 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 sobe Ela desce, 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 desce e sobe Ela desce, 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 desce e sobe